Eu vou receber agora um bonitão que tem mais de 30 novelas no currículo, socorro. Ganhou notoriedade nacional ao protagonizar um personagem, eu me lembro, shampoo, muito shampoo, despedida de solteiro, e até hoje ele é lembrado por esse papel. Ele é um dos grandes galãs do país, aliás, está dividindo agora com seus filhos. E o Francisco, que atua recentemente em Malhação, e Rafael, no ar em Rock Story. Estou recebendo João Vitti. Obrigado por ter vindo, meu bro. Prazer, sempre. Obrigado, querido. Uma delícia, soltou do seu, Romulo. Olha que coisa, imagina, com filhos, você casou com que idade? Eu casei com 28, eu fui pai com 28, eu e Valéria estamos há 23 anos juntos. É tempo, né? Estou ganhando um pouco de você, mas eu casei anteriormente com 19. Nossa. Eu tenho neto de 22. Que é a idade do que o Rafael vai fazer agora este ano. Exatamente. Me respeite, menino. É, a gente não envelhece. Você está ótimo, você está ótimo. É verdade aquela história que eu falei, que eu estou tomando por mim, né, João? Que as pessoas ainda se lembram de você como shampoo? É. Do despedir de solteiro? É, tem gente que lembra. Hoje em dia elas estão na faixa dos seus 35 anos. As moças de 35 que me encontram e se recordam desse personagem. Foi o meu primeiro personagem na televisão. Foi minha estreia na TV Globo, novela de despedida de solteiro. E foi um grande sucesso. Olha o cabelão. Nessa época eu tinha cabelo. Tinha cabelão. E foi um grande sucesso. O personagem teve uma empatia muito forte com o espectador. Como você atribui esse sucesso monumental até hoje? Olha, eu, sinceramente, eu confesso que eu não tinha preparo nenhum pra... Eu nunca tinha feito televisão. Eu vinha do teatro, que é uma linguagem, né, um pouco diferente. Então eu caí ali, assim, meio que de paraquedas, apavorado. Mas fui muito bem acolhido pelo Paulo Goulart, Elias Glazer, que eram os veteranos. O Reinaldo Buria, que era o diretor, que foi um paizão pra mim. Só gente querida, gente querida. Então, e os meninos eram o Paulo Gorgulho, o Felipe Camargo, o Eduardo Galvão e eu, que era o quarteto. Então, assim, eu fui muito bem acolhido. Mas eu atribuo, eu acho que, assim, eu tava no momento certo, na hora certa, na história certa. Tive grande boa sorte. Tava sem julgamento nenhum dentro daquele trabalho. Então a gente é bem autêntico quando a gente não se... Né? É. Quando a gente se deixa fluir quem a gente é de fato. Então eu acho que isso criou uma grande empatia. O personagem, ele tinha... Ele morria num determinado momento da história. Isso gerou uma grande comoção. E da noite pro dia eu virei uma... A padaria que eu comprava pão todo dia não era ninguém. No dia seguinte, a estreia da novela. Não deixaram nem eu pagar os pãezinhos. O dono da padaria falou, não! Oh, pode levar. Então, assim, as pessoas... Eu acho que o público é quem faz o artista, né? Sem dúvida. A gente colabora ali com a nossa criatividade, com a nossa doação. Tem uma coisa que também me lembro muito. Aquele padre descolado que você fazia em Sol Nascente. Agora, recente, na novela Sol Nascente. Isso também foi uma coisa bacana, porque eu tava há muito tempo fora da TV Globo. Eu fiquei... Mário e Alice, né? Que você... É, o Mário e a Alice eram os protagonistas. Era a Giovanna Antonelli e o Bruno Gagliasso. E esse padre, ele acaba se apaixonando por uma carola. E, na verdade, assim, eu fui convidado pra fazer uma participação, celebrar o casamento só. Tá. E aí, na semana seguinte, chegou duas cenas. Eu falei, mas não tem casamento e tem um envolvimento com uma menina. Aí eu percebi que eles criaram, abriam um espaço pra desenvolver uma história de um padre que se apaixona por uma carola, uma fiel ali da igreja. E isso criou um... Foi bacana, porque tratou de um tema que, né, as pessoas mais conservadoras ainda se debatem, acham que isso é um escândalo. E eu dei uma entrevista pro Jornal Extra e me perguntaram se eu conhecia algum padre. E eu estudei no Colégio Dom Bosco. Eu estudei no Colégio Espada de Salizenos, em Piracicaba. E eu me lembrava de três que deixaram a batina. E eu consegui falar com um deles. Mas você nunca fez o papel de... nunca interpretou um padre antes? Não, nunca tinha feito um padre antes. Já tinha sido coroinha na vida real. Sim, sim. Essa cristão ali de igreja, sabe? Porque eu fui criado um pouco dentro desse universo. Mas, é... E aí, esse padre que foi diretor do colégio que eu estudei, ele falou, não, eu posso dar meu depoimento junto com a entrevista de alguém na vida real, né? Sim. E ele já tinha até divorciado. Ele tinha dois filhos, casou, teve os filhos e já era divorciado. Eu falei, que maravilha. O importante é ser feliz, né? Claro. Eu acho que é o mais fundamental. E foi legal, João, votar Globo? Ah, eu... olha assim, eu não tenho muito essa... essa questão de... Se é Globo, se é Gazeta, se é SBT. Eu acho que assim, eu gosto do meu trabalho, né? Então assim, aonde eu tenho oportunidade e espaço pra desenvolver o meu trabalho, contribuir com o meu trabalho, eu fico muito contente. Claro que retornar a Globo, depois de alguns anos, porque a última novela que eu fiz na Globo foi Despedida de Solteiro. E eu fiz ano passado uma série no Fantástico, inspirado no livro da Isabela Freitas, o Não Se Apega Não, que é um livro que vendeu horrores com jovens, né? E o meu filho fazia também, o Rafael. Então, voltar pra uma novela, embora eu peguei o final da novela, é sempre bom. Eu gosto do Sete, eu gosto desse ambiente. É, você sabe, no começo do programa, nós fizemos uma matéria sobre recomeços de carreira. Como é que você esteja recomeçando na TV? Eu não parei nunca. Não é que você esteja recomeçando na TV, mas hoje, com essa garotada toda bombando, como é o caso dos teus filhos e tudo, você não acha que isso é uma espécie de devolução de juventude, não? Quando a gente está no nosso ofício e gosta... Com certeza. Você acha que essa minha cutis, 50 anos de idade, é fazer com alegria, com prazer, o que a gente tem pra fazer, né? É, mas é isso, as pessoas veem, né? A gente sempre, quando você é um ator e se você não está na TV Globo, as perguntas, as pessoas... Aí você está em cartazes no teatro, você está com filme no cinema, as pessoas falam, mas você não está mais trabalhando? Mas é muito comum isso. Eu falo, não, eu estou trabalhando. Agora, no segundo semestre, vai estrear a primeira série de teledramaturgia na MTV, que eu fiz agora, recentemente, nós filmamos, chama Perrengue. Quando, veja só, não é só o perrengue, quando você está muito fora da grande mídia, é senão que você está trabalhando muito. É sempre assim, ou você está no teatro, ou você está fazendo outra coisa, você está produzindo, você está dirigindo, é sempre assim. Sim, eu, olha, eu construí a minha família, a minha vida com o meu trabalho. E eu nunca fui ator de contrato longo com ninguém, eu sempre trabalhei por obra. Eu sou corajoso, porque muita gente tem a oportunidade de se acomodar um pouco em contratos muito longos. Fica na zona de conforto. E essa coisa do por obra e a vida do artista no Brasil, a gente está sempre na corda bamba, tendo que matar dois, três leões por dia. Não, tem quatro leões por dia. Pode ser também, mas a minha filosofia de vida, que eu pratico há 22 anos, uma filosofia de vida que é o humanismo, que é embasado no Sutra do Lótus, que é um ensino budista, é assim, as adversidades são os maiores benefícios que a gente tem na vida, porque são elas que forjam em nós as nossas melhores qualidades. Acomodado, a gente não desenvolve. A tendência nossa é ficar que nem água parada, é começar a apodrecer, cheirar mal, você fica para trás, porque o meu mestre fala assim, não avançar é o mesmo que retroceder. Porque a vida é dinâmica. Correto. Se você para, você está ficando para trás. Então, ter esse entendimento, ter essa percepção de que o momento presente, o momento real, é o momento mais precioso que a gente tem, porque ele é o único momento real que a gente vive. E sem radicalizar. Não. Porque o senhor Buda sempre disse que o ideal é o caminho do meio. É o caminho do bom senso, é a razão, é o bom senso. Razão que eu digo é essa percepção e não julgamento. Eu acho que mesmo um problema, a tendência nossa como ser humano, quando aparece um problema, um pepino, a gente quer refutar, a gente quer afastar, a gente quer correr ou se apavora. A sabedoria fala assim, acolha o problema. Traga o problema primeiro para perto de você. Observe, está fedido, está sujo. Mexa naquele problema. Quando você mexe naquele problema, você revela o benefício que ele tem. Nele. Porque todo obstáculo tem um benefício. Seguramente. E todo benefício tem o seu obstáculo também. Claro, claro. Pelo menos de aprendizado. Sempre aprendizado. É o que a gente chama de fazer a própria revolução humana. É uma autorreforma. É você se melhorar como ser humano. E o mundo está precisando disso. E a pior de todas as lutas, viu, João? A pior de todas as guerras, eu acho que é contra si mesmo. Você é o maior obstáculo. Também é. A sua mente, a sua dúvida. Se você parte já assim, ai, será, puta, mas é difícil. Você já está fazendo a causa a partir da derrota. Correto. Se você fala, não, eu determino que eu vou chegar lá e eu vou empreender os esforços, e você avança, os caminhos vão abrindo possibilidades. E aí, se você está ligado, é preciso estar atento e forte. Se você está ligado, você vai compreendendo e vai dando os passos na direção correta. E a vitória é o efeito garantido. Eu vivo isso na minha vida. Eu não tenho... Eu não sofro mais, Rony. O maior benefício da minha vida é assim, não sofrer. Não sofro. Os problemas eu tenho aos montes, mas eles são... A minha vida se torna emocionante diante deles. Passíveis de solução. Todos têm solução. Meu pai, que me passou muita coisa da... Meu velho era muito ligado ao senhor Buda. Bacana. E ele dizia para mim o seguinte, quando eu... Eu um dia estava em um problema sério comercial da minha empresa. Cheguei, pai, você quer... Tem solução? Tem, mas eu tenho que falar... Tem solução? Não sofra porque tem solução. Aí um dia eu estava com um pipi, não tinha jeito mesmo. Cheguei para ele, pai, isso não tem solução. Ótimo. Se não tem solução, vai esquentar a cabeça porque não tem solução. É, vai ficar sofrendo. Vai fazer aborrecido, vai carregar aquele peso durante o dia. Exatamente. O dia vai continuar, então... Claro. Sejamos mais leves, mais humanos. A gente, a nossa sociedade está cada vez mais apoiada no que está externo, né? A gente delega a nossa felicidade a tudo que está fora. Correto, e não é isso. E não é isso. O tesouro está dentro de você. Não é cá, como dizia um pensador, que eu não lembro quem é, mas ele fala assim, cave debaixo dos seus próprios pés, porque é ali que está toda a fonte da riqueza da sua própria vida. Correto. Está aqui em você, né? Mudando de pau para cavaco, você se incomodaria em ver um trecho do Cravo e a Rosa? Não, adoro essa novela. Também gosto dessa novela. Essa novela, fui muito feliz. Tive a honra de trabalhar com o Walter Avancini antes dele morrer. Nossa. Walter me dirigiu também. Texto maravilhoso do Balsir Carrasco. Nossa, um elenco maravilhoso. Rodou. Jornalista Serafim. Ah, Catarina. Então, veio. É como não viria agora que estamos nos conhecendo muito melhor. Eu não posso negar que ontem me ensinou minhas primeiras regras de direção. Foi um gesto de muito boa vontade. É, eu quis mostrar que eu mudei e mudei para melhor. É, o que me espanta é que essa mudança tenha sido tão depressa. Ah, Catarina. É o sentimento que tenho por você que me faz mudar assim. Você fala muito em sentimento, jornalista Serafim. Eu não estou interessada em sentimentos. Como não se parece disposta a casar? Casamento, para mim, é um contrato. Um contrato com certas condições que saberá no tempo devido. Pois aceitarei as condições, sejam quais forem. A das malas é muito santo desconfiar. Ah, Catarina. Então não percebe que para mim não se trata de um contrato frio? Não, não, Catarina. Você é uma mulher bonita e eu... Bem, eu sou irresistível. Não, não, não. Não precisa dizer que eu sou. Eu vejo nos seus olhos que fica deslumbrada quando me vê. E mais deslumbrada vai ficar quando... Quando eu te beijar. Eu vou dizer, é um eterno galã. Agora, é um eterno galã. Galera, ótimo. Não, o assédio. Continua bravo, né? É, o assédio é assim... Agora é mais sério. A maturidade vai fazendo a gente... Sim, é isso que atrai mais o assédio. Você passa segurança. É, e é bacana porque hoje em dia as pessoas quando vêm assediar ou vêm demonstrar um sentimento de carinho, de admiração pelo trabalho, É, a gente, pela própria maturidade, né? Você, eu acolho todo mundo. E eu faço, eu tenho fãs assim, pessoas que eu conheci na rua, que eu mantive contato depois, porque você começa numa história e você se interessa. Na verdade, eu acabo me interessando mais pela história da pessoa que vem me abordar, do que o simples encantamento dela de estar diante de um artista que em algum momento na vida dela, né? O shampoo. Nossa, você marcou minha adolescência. Quanto que eu não escuto disso, né? Bom, uma coisa. Você falou em maturidade. Tá. E os teus filhotes? Como é que você vê o sucesso deles? E eu sei que, inclusive, há uma... Eu sei que você se irritou muito com as críticas aos meninos. Eu não sei se é coisa de haters. Se é coisa de jornal. Não me irritei, não. Não me irrito com isso, não. Não fiquei irritado, não. É assim, é... Eu falo para os meus filhos, sempre. O que os outros pensam ou dizem a respeito de vocês não deve ser o assunto de maior importância. O que é importante é o quanto vocês... Meus filhos. Olha que trio lindo. É como vocês se veem, o quanto vocês se admiram e se respeitam, e como vocês demonstram essa convicção de vocês, em quem vocês são, no comportamento de vocês. Isto é o que importa. Jamais percam a autenticidade, a essência de quem vocês são. Então, assim, o que eu falei... Isso foi na Fátima, que eu falei... Não, eu me irritei. Me irritei, assim... Não é que me tirou do sério. É que eu falo assim... As pessoas, as pessoas, a sociedade hoje em dia, o ser humano, ele tem uma qualidade negativa de julgar, de apreciar a desgraça alheia. O julgador, por si, é que ele julga os outros. É. O ladrão acha que todo mundo é ladrão. Então, assim, é o olho da pessoa... O que a pessoa vê é o que ela é. Exatamente. Não é a quem ela está se referindo. Por isso que não é... Não tem... Eles não têm... Eles estão muito tranquilos. Eles são garotos, assim, que, embora estejam nesse universo artístico, fazendo um sucesso, né? Sendo aplaudido, reconhecido pelas pessoas. Eles têm uma coisa extraordinária, que me orgulha, e orgulha a mãe deles, a Valéria, sobretudo, que eles têm família, eles têm valores, e eles viveram conosco, eu sou ator, a Valéria e a atriz, eles viveram todos os percalços da nossa trajetória individual e conjunto. Conhecem o caminho das pessoas. Então, teve um momento que a gente desfrutou de todo o bem-estar que a gente tinha direito, teve um momento que a gente teve que apertar e fomos fazer pão. Eu tive uma época que eu vendia pão na Granja Viana, porque eu estava desempregado. Eu fiz pão caseiro, e esse pão caseiro me fez ter uma cantina. Ou seja, prosperamos. Claro. Mas aí eu falei, mas eu não sou padeiro, eu sou ator. Eu preciso voltar, né? Foi quando eu vim fazer o Cravo e a Rosa. Tá, tá. Então, assim, essa vivência que eles tiveram, eles têm isso na pele, na vivência deles, como um registro de vida. Então, isso eu tenho certeza que é um esteio muito firme, onde eles sabem que quando vem os ventos do elogio ou da censura, da crítica, eles podem se apoiar ali e ali eles podem relembrar qual é a essência deles. E nessa essência, eles vão estar sempre seguros. Eles têm essa consciência. Isso me deixa feliz como pai. Eu queria saber de uma coisa agora. E aí, comeu? E aí, comeu? Da boca pra fora, tá? Fala, fala. Você sabe que o título original é E aí, comeu? Da boca pra fora. Olha, eu estou muito feliz de voltar a São Paulo, porque eu estou morando no Rio já há 17 anos. Estar no teatro aqui em São Paulo, que foi onde eu comecei toda a minha carreira de ator, porque eu sou um ator que veio do teatro, e fazendo essa comédia, que é um texto brilhante do Marcelo Rubens Paiva, não tem nada a ver com o filme. Desculpa, eu adoro o Bruno Mazeu, adoro, acho ele um grande artista, extraordinário, mas eu acho que o filme ele é superficial. O filme ele fica num fragmento do que é a obra original que é inspirada do filme, que é o texto da peça do Marcelo. E a peça, ao contrário do que as pessoas julgam num primeiro momento superficialmente, ah, é uma peça machista, é um bando de homens falando de mulher, de que mulher é isso, que mulher é assim, mulher é assado. Na verdade, a peça é uma grande homenagem às mulheres, porque todos os personagens masculinos, eles acabam se rendendo e revelando quase que uma pequenez diante da grandiosidade que é a mulher. Tem o Honório, que é o Marcelo Pio quem faz, que é o típico machão, o cara que é casado, que manda na mulher e que sai pra noitada, que quer pegar a mulherada, aquele cara que tem esse... É casado, mas ele tem esse discurso, é o que leva os amigos, na época nossa era, levava na zona, né? Hoje vai pras boates, né? Onde tem as minhas. Desculpa o termo... Não, tá tudo certo. Não, mas é... E aí, esse cara, no final da peça, ele volta pedindo arrego pra mulher, porque a mulher bota ele pra fora, ele fala, pelo amor, eu te amo, eu faço tudo por você. Tem o outro, que é o personagem do Sérgio Abreu, que é o Matar, que é um cara que tem teoria, tem todas as teorias sobre as relações entre homem e mulher, e ele é um autor e ele nunca consegue concluir um livro, e ele é sempre o amante das esposas casadas, e ele quer namorar, só que nenhuma dessas mulheres quer namorar, porque elas têm os maridos, né? Tem essa relação. E tem o meu personagem, que é a história da narração, que ele tá vivendo uma separação de nove anos, e ele acaba se envolvendo com uma adolescente. Na verdade, a peça, o teatro, que eu acho, eu vi até você fazendo uma chamadinha antes aqui, o teatro é um espaço amoral, é um espaço de reflexão, de provocação, seja pelo riso, seja pelo drama. Esse texto do Marcelo, ele traz uma reflexão, as pessoas que forem assistir vão ver todos aqueles personagens, elas vão reconhecer ou se reconhecer, né? E tem a cena que a atriz, que é um monólogo, que ela fala de todos os tipos de homem, ela é aplaudida todos os dias em cena aberta. Bacana. E as mulheres são as que mais se divertem. Tá no Nair Belo, né? Tá no Teatro Nair Belo, no Shopping Frecaneca, de sexta e sábado às 21, domingo às 18 horas. É riso do início ao fim. Teatro Nair Belo, você chega lá, são três teatros no Shopping Frecaneca, mas fica no sexto andar, né? Não, no terceiro piso. No terceiro piso, é bom. Onde tem os cinemas. Isso, Frecaneca 5,69, aqui pertinho. Pertinho. Sexta e sábado às 21, domingo às 18. 18, aqui não tá. Às 18, até o dia 4. 4 de junho, em princípio. Você não pensa em voltar pra São Paulo, não? Morar, não. Morar, não. Sou carioca. Eu adoro vir aqui trabalhar, do jeito que eu estou. Sou carioca. Ofereça um trilhão de dólares pra mim, pra eu voltar pro Rio de Janeiro. Você não volta. De jeito nenhum. Então trocamos, tá certo. Obrigado, querido. Prazer, Gil. Obrigado por ter vindo, João. Você é extraordinário. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter vindo.